Olá, meus irmãos de fé, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal do YouTube, Nossa Umbanda. Meu nome é Alex. Vou estar aqui trazendo para vocês sempre temas relacionados à nossa religião e sempre direcionados para as pessoas que estão iniciando e que querem aprender, que têm interesse de descobrir um pouco mais sobre a Umbanda, sobre a nossa religião. E que estão aqui, que estão aqui, que estão aqui, que estão aqui, Portanto, esse nosso objetivo é de levar essas informações com mais facilidade a todos que queiram, é compreender um pouco mais sobre a nossa religião. Um terreiro de Umbanda é justamente um espaço onde você vai praticar a sua mediunidade, onde você vai dar condições para que os espíritos de luz possam ali manifestar e ajudar as pessoas que mais necessitam, que é a prática da caridade. E hoje o tema é esse, Umbanda. Por que procuramos o terreiro de Umbanda? Por que nós procuramos a Umbanda e não, muitas vezes, outras religiões? A Umbanda é uma religião que traz como um propósito a manifestação dos espíritos de luz para a prática da caridade. E essa caridade é simplesmente de orientar as pessoas pelo melhor caminho que elas possam seguir aqui na Terra. Eu vejo pessoas que vão atrás da Umbanda, de terreiro, buscar esses não conselhos, né? Vejo que essas pessoas vão buscar respostas que, com certeza, não conseguem receber isso durante o dia a dia. E outras pessoas vão buscar as soluções para os seus problemas e se resolvam de uma forma muito mais rápida, de uma forma mais fácil, que elas não sofram, então. E tem uma outra terceira pessoa que vai ao terreiro de Umbanda buscar que as entidades que estão ali presentes realizem trabalhos espirituais para dar a elas o que elas tanto desejam, emprego, amor. Então, hoje nós temos muitas pessoas que vão ao terreiro de Umbanda e ainda não conhecem realmente o fundamento principal da religião de Umbanda. Não vou aqui citar de terreiro, como um terreiro deve trabalhar, porque cada casa tem o seu critério, tem a sua filosofia, tem a sua doutrina, mas o propósito principal é a da caridade, que é a de esclarecimento. As pessoas, elas chegam num terreiro de Umbanda com esse propósito de que vai encontrar lá as suas respostas, que vai encontrar lá um trabalho espiritual para resolver seu problema. Essas pessoas, elas acabam realmente, com o tempo, perdendo o que é mais importante, que é a fé. E não é a fé em Deus, não é a fé dos orixás, não é a fé que elas têm nas entidades, é a fé que elas têm que ter nela mesma. E muitas vezes eu vejo as entidades orientando com que essas pessoas, elas acreditem em seu potencial, que elas acreditem que elas podem crescer na vida, que elas podem resolucionar seus problemas, que elas podem, então, ou se for um problema material, elas podem compreender o que elas estão passando e, assim, dessa forma, amenizar o peso que elas vêm carregando. Vejo pessoas que estão passando por situações financeiras muito difíceis, que não conseguem sustentar a família, que não conseguem um emprego e elas acabam entrando em desespero e aí vão ao terreiro de Umbanda, então, pedir para que abram os caminhos. Portanto, nós temos uma situação de que as pessoas precisam aprender a avaliar essa condição de vida que ela está vivendo para que essas portas possam se abrir e ela possa seguir pelo caminho da vida dela, arrumar um bom emprego, arrumar um bom trabalho, mas que seja com segurança, que seja com firmeza, que ela tenha alicerce. E o que é isso? É a sua autoavaliação, é ela se avaliar onde ela estava errando, onde ela estava cometendo falhas para estar numa situação onde ela está. Todo mundo, digamos assim, a maioria das pessoas, elas têm o costume de se colocar numa situação difícil na vida e pegar essa, digamos assim, pegar essa situação e se colocar como vítima. É, tem pessoas que são assim, elas se colocam, se colocam como vítima. Estou passando por essa situação na vida porque tal fulano fez isso comigo, me passou a rasteira lá onde eu trabalhava e eu acabei sendo mandado embora. E aí o que acontece? As pessoas, elas se colocando numa situação de vítima, elas não conseguem se avaliar, elas não aceitam críticas, elas não conseguem perceber que muitas vezes são elas que cometeram falhas e erros. Digamos então que uma pessoa que está em situação financeira difícil, ela precisa primeiro começar a acreditar que ela pode melhorar, mas não financeiramente, e sim emocionalmente, espiritualmente. ela precisa criar aquele alicerce interno, aquela segurança de que ela pode melhorar cada vez mais. Podemos colocar situações, várias situações de vidas aqui de pessoas, mas o mais comum é quando a pessoa levanta de manhã, olha assim para o relógio e fala assim, nossa, sono, preciso dormir, ai, não tenho que trabalhar hoje, ai, eu daria de tudo hoje, eu faria de tudo para não ir trabalhar hoje, estou tão cansado, estou com sono, não estou a fim de trabalhar hoje. Essa pessoa, praticamente, vai chegar um momento na fase da vida dela, pode ser ou pode não acontecer, de tanto que ela faça isso, ela acaba perdendo o emprego, e depois ela fica desempregada, desesperada, as contas começam a aparecer, ai, o que ela faz? Ela vai lá no terreiro de Umbanda e fala, olha, preto velho, ou vou, ou caboclo, seja lá qual for a entidade que estiver lá trabalhando, ela vai ao terreiro de Umbanda e fala assim, eu preciso de um emprego, acabei de perder meu trabalho, e as entidades acabam olhando essa situação, percebem que essa pessoa fez por estar ali, fez também por estar passando por aquela situação, e o que a entidade faz? Não vai falar na cara dela, a entidade vai trabalhar de uma forma que ela possa compreender que muitas vezes ela teve a oportunidade de crescer e ela desvalorizou tudo aquilo que ela tinha nas mãos, naquele exato momento, ela deixou de acreditar no seu potencial, desvalorizando o emprego que tinha, desvalorizando a oportunidade que tinha de crescer na vida, seja lá qual for o emprego, não importa, a oportunidade de trabalhar, enquanto tem pessoas que não conseguem ao mínimo sequer uma oportunidade, uma chance de trabalhar, e a gente não pode nem julgar essas pessoas, mas tem pessoas que realmente às vezes dariam de tudo para ter um trabalho e poder levar sustento para casa, para sua família, para seus filhos, e aí não conseguem trabalhar. Nós temos um certo desequilíbrio social, onde as pessoas que têm a oportunidade não valorizam, e as pessoas que poderiam valorizar não têm essa oportunidade. Nós somos capazes de fazer tudo na vida, nós somos capazes de superar qualquer dificuldade. As entidades, assim como o Preto Velho, como o Caboclo, até mesmo o Exu, eles são espíritos que vêm de tão longe a um terreiro de Umbanda para nos aconselhar e nos iluminar, abrir, acender aquela chama interna que muitas vezes nós deixamos de acreditar e foi se apagando. O objetivo das entidades não está em simplesmente incorporar no médio e fazer um folclore, fazer uma promessa de melhora, olha, você me dá isso, que eu te dou isso. e esse não é o objetivo das entidades de luz, de todas que trabalham na Umbanda, não é esse. Com certeza não é esse. O objetivo delas, de estarem ali, é de esclarecimento. Elas sabem e sempre nos orientaram que nós somos responsáveis pelas nossas ações. Agora, se nós estamos com os olhos fechados, com certeza, aos poucos, as entidades vão abrindo nossos olhos para que possamos compreender e entender a situação da vida, a situação pela qual nós estamos passando naquele momento e aí sim nos fortalecer e reativar essa luz, essa chama interna e voltar a ter fé em nós mesmos. E assim, passar a crescer e renovar a nossa vida. Deus nos dá a condição, a oportunidade de passar por esse mundo, por esse planeta, para que possamos evoluir, para que possamos aprender. Ele não colocou seu filho aqui na Terra para sofrer. Ele colocou aqui, Ele enviou o seu filho até nós para nos ensinar a viver e a ter fé nas coisas que muitas vezes não estão aos nossos olhos. nos ensinou a ter fé em nós mesmos. Se nós vamos ao terreiro de Umbanda buscar a solução, primeiro a gente tem que abrir nosso coração e aceitar, não digo bem aceitar, mas poder compreender e entender o que está sendo dito para você. O que está sendo dito para que você possa então fazer uma análise, fazer um estudo da sua vida, não das pessoas que estão em sua volta, mas de você mesmo, para que você possa então voltar a acreditar, voltar a crescer. As entidades estão ali simplesmente para lhe ajudar, só que elas não vão acabar com tudo que está acontecendo de ruim na sua vida num toque de mágica. Elas não vão simplesmente através de um trabalho, uma magia, simplesmente acabar com tudo que está acontecendo de ruim na sua vida. Porque se fosse assim, seria muito fácil. As pessoas que passassem por qualquer situação na vida que não gostassem, elas com certeza não iam procurar Umbanda, porque ali se resolve tudo num toque de mágica. Não é bem por aí. Existe um trabalho onde as entidades vão usar as magias, os elementos da natureza, as forças dos orixás, de cada orixá para que tudo possa favorecer ao seu benefício próprio que é dentro do seu coração, que é dentro do seu interior. Como eu muitas vezes falo para as pessoas, o interior de Umbanda não é agência de emprego, não é posto de saúde. Agência de emprego eu digo porque as pessoas vão lá para pedir emprego e às vezes nem levanta do sofá para procurar para se esforçar, nem vai procurar um pouco de entendimento da área que quer trabalhar. Poxa, meu irmão, tem que colocar as coisas em movimento. Tem que ter movimento na vida para que ela possa dar andamento e te dê resultado. As pessoas vão no terreiro de Umbanda às vezes com muita dor nas costas, dor no estômago, dor no rim, seja lá qual for o problema de doença, elas vão no terreiro buscar a cura. É bonito ver isso, mas elas não vão no médico fazer o tratamento. Às vezes, eles acreditam que só na Umbanda vai se curar. A Umbanda ela vai curar o seu espírito, ela vai mexer com sua alma, com as suas energias. Agora, matéria, matéria se cura, se trata com matéria. Então é necessário que haja um acompanhamento com o médico. Não adianta a pessoa chegar lá com dor no estômago, a entidade dá um passe e aí a pessoa volta daqui uma semana, toma outro passe e aí a entidade pergunta, e aí você foi no médico? Não, não fui não, tu me tratou só aqui. É complicado, as pessoas acham que o terreiro de Umbanda agora também é posto de saúde, é convênio. E tem outras situações que é como se fosse uma agência de relacionamentos amorosos, a pessoa vai lá para pedir a pessoa de volta, uma pessoa amada de volta, ou então pedir para que apareça alguém para que ela possa amar, ou seja, ou ser amada, agora a entidade também vira cupido, não é bem por aí. A pessoa amada vai aparecer na sua vida no momento correto, no momento mais certo para você. As pessoas, elas vão perguntar isso no terreiro de Umbanda? Vão, podem, as entidades vão clarear as coisas para elas. O importante é saber que ali naquele momento as pessoas, elas precisam começar a despertar também o sentimento religioso. A Umbanda, ela não é terreiro de macumba. A Umbanda, ela é um templo, é uma tenda espiritual, é um lugar onde você vai cuidar do seu espírito, da sua alma, do seu interior, das coisas que estão aqui dentro e não das coisas que estão por fora. As coisas que estão por fora, eu tenho garantia de que você vai conquistar mediante o seu merecimento, o seu esforço, a sua dedicação, a sua fé interna, eu tenho certeza que você vai progredir de crescer na vida. A Umbanda, ela está aberta para ajudar a todas as pessoas, nem todos, compreende a Umbanda como ela realmente deve ser, como ela realmente ela é para todos nós. cada casa tem a sua doutrina, a sua filosofia, tem a sua forma de trabalhar, respeito isso, acho que o legal da Umbanda é essas diferenças, mas tudo no seu mesmo objetivo, naquele fundamento principal que é de ajudar as pessoas. Tem terreiros que não trabalham com praticamente nada, e tem terreiros que usam vários elementos, não importa, não importa que está ali pronto para ajudar e fazer o bem para as pessoas e que é a caridade. E esse vídeo de hoje foi justamente isso, esclarecer para as pessoas que gostam da Umbanda e que vão ao terreiro de Umbanda para parar um pouquinho e começar a avaliar um pouco a necessidade de ir até o terreiro de Umbanda e o que você vai conquistar ali, o que você vai conquistar mediante a, estar diante a uma entidade de preto velho, de caboclo, de erê, de esquerda, de chú, o que você espera disso? Sempre eu oriento as pessoas que a partir do momento que você está ali, porque você está pela dor, porque está passando por dificuldade, porque você não está feliz, posso te garantir que a partir daquele momento vai começar a mudar a sua vida. Você não precisa ser umbandista para mudar a sua vida, você simplesmente precisa ser você mesmo e isso, pode ter certeza, que sozinho nesse planeta você não está. Você terá a companhia do seu anjo da guarda, das entidades que lhe cercam, das entidades que vão te aconselhar e te conduzir, te orientar para que você possa, mediante ao seu livre habito de escolha, às suas decisões próprias, não são elas que vão tomar decisões para você, não são as entidades que vão ali decidir por você o que você tem que fazer da sua vida, é você que tem que decidir, mas muitas vezes falta uma palavra, falta aquela palavra-chave, falta aquela motivação e você não encontra isso no dia a dia e ali na Umbanda, mediante a um preto velho, um caboclo, um Exu, com certeza ali você vai receber isso, pode ter certeza, eu garanto para você, vai na fé, vai com amor, vai com humildade, vai com simplicidade, mas vai e busque isso dentro de você, busque isso naquilo que você quer na sua vida e conquiste, garanto que você vai conseguir chegar a esse objetivo e aí você vai passar cada vez mais a acreditar não só na Umbanda, não só nos orixás, não só nas entidades, não só em Deus, mas vai passar a acreditar muito mais em você mesmo, ok? Quero deixar aqui um grande abraço mais uma vez, agradecer a todos que assistam nossos vídeos, nosso canal Nossa Umbanda e que se você gostou deixe um like, compartilhe, divida essa informação com as pessoas, quero lembrar mais uma vez que não é a sua Umbanda e nem é a minha Umbanda, mas sim a nossa Umbanda. Fique com Deus e até a próxima! Música Música Legenda Adriana Zanotto